Para meu drink, suvando no live, doitinho sem pensar o que vocês acham, você tá liando, não como sushi, meu óleo pequeno, é só vertigininho, joguei whisky dentro do meu chão, e fiz um scream, my trap in my heart, it's no mainstream, é o ice, é o ice, 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 ice Obrigado.